Ainda falando sobre o setor policial, gente, funcionários de uma propriedade rural aqui de Paranaíba, aqui na região leste do estado, gente, foi preso, um funcionário, né, de uma propriedade rural, ele foi preso por furtar o gado do patrão, viu? Além disso, quatro pessoas também foram presas por receptação. O Alex Santos tem as informações pra gente. E policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem por furtar um bovino da fazenda de seu patrão e outras quatro pessoas por cometerem o crime de receptação animal na noite do dia 29 de janeiro, no Jardim das Paineiras, aqui em Paranaíba. De acordo com a polícia, após denúncia de que em uma casa localizada no Jardim das Paineiras havia uma motocicleta furtada e que pessoas estavam em atitude suspeita descarnando um bovino, os policiais militares foram até o local onde a dona de casa autorizou a entrada dos policiais pra averiguarem a denúncia. Ainda segundo a polícia, na residência foram encontrados restos de um bovino que foi desossado. A dona da casa e o seu genro informaram que compraram o animal por R$ 2.500 de um cidadão que trabalha em uma fazenda localizada na região rural aqui de Paranaíba e apresentaram testemunhas para comprovarem o fato. As testemunhas confirmaram que na noite do dia anterior foram em um veículo até a fazenda e abateram o animal e trouxeram o animal para a residência juntamente com o genro da dona da casa. Diante da versão das testemunhas, os policiais entraram em contato com o suposto vendedor, o homem de 23 anos, o qual inicialmente negou os fatos. Mas ele acabou confessando que vendeu um referido boi sem autorização do seu patrão pela quantia de R$ 1.000 e que recebeu lá mesmo na fazenda esse valor. Uma motocicleta sem placa também foi encontrada no local, sendo informado que se tratava de um veículo do proprietário da fazenda e que ela teria sido trazida para a cidade para passar por manutenção. E diante de toda essa situação, o indivíduo que vendeu sem autorização o animal de seu patrão recebeu voz de prisão por furto de abdiato e os demais foram conduzidos para a delegacia para responderem pelo crime de receptação animal. Já a motocicleta foi apreendida para ser periciada e elucidada se sua procedência é lícita. O que é isso?